Questão me apresenta o seu ministro de Finanças, Rui Gomes, e hoje se discussão do orçamento e a fase de generalidade. Governante me afirma que o orçamento tem no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro e o importante teve que contribuir para o processo de recuperação econômica, Rai Laran. A pandemia se mora com a Covid-19, lá hoje é a causa principal para os problemas estruturais. Mas bem, a Covid-19 agrava a luta de problemas estruturais. O regime do Adesimal durante o fulano se anilara a margem do governo e a mitigação dos impactos negativos no Brasil e a pandemia da Covid-19. O orçamento-geral do Estado 2020 foi aprovado e é fulano conto. O instrumento político-econômico é o país e o país é o país e o país é o país. E a proposta do orçamento-geral do Estado, Batinagrim, Rua Nulo, Ressin Ida, o oitavo governo constitucional, propõe um bilhão-ida pontual, composto com salário-vencimento, bens no serviço, transferência, capital menor no capital desenvolvimento. Fátima Pereira e Lugaio, GMN.